Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma ideia do que pode ser que caia no Enem ou em algum vestibular, algum concurso que possa ter alguma ligação com química esse ano ou com ciências em geral. Bom, aqui eu já deixei na tela, vocês já podem ver aqui, que o ano de 2021 é bastante importante porque comemora-se o Prêmio Nobel de 1921, então são 100 anos já, 100 anos do Prêmio Nobel de 1921. E o que a gente tem em 1921? Nós temos, no caso, o Prêmio Nobel que o Albert Einstein recebeu do efeito fotoelétrico. Então, assim, pode ser bastante interessante, principalmente para a redação, talvez, ou para possíveis questões de física ou química mesmo que apareçam, né? Pode ser até de história, né? Porque é bastante importante o efeito fotoelétrico e o fato de Albert Einstein ser uma personalidade histórica, né? Então é bastante importante a gente lembrar que ele tem uma grande importância no ano de 1921. O efeito fotoelétrico, ele é oriundo do ano milagroso do Albert Einstein, né? Que foi em 1905, tá? Onde ele teve alguns artigos científicos publicados, né? Foram três, na realidade, né? Um era o efeito fotoelétrico, o outro falava sobre a teoria da relatividade e o outro movimento browniano, né? Então teve esses três artigos sensacionais, né? Para a época. Foi, assim, uma grande revolução, né? Então o Albert Einstein tem uma grande importância no início do século XX devido a esses artigos, né? Uma grande revolução para a ciência, né? Então é desse período que surge, por exemplo, aquela equação, né? Que é E igual a MC quadrado, né? Então é do artigo da teoria da relatividade especial, né? Que surge essa fórmula, né? E o efeito fotoelétrico, né? Só por cima falando, né? O que ele fala? Ele fala que quando você tem um pedaço de metal, né? Vamos dizer que a gente tem um pedaço de metal aqui, né? E a gente incide sobre ele um feixe de fótons, né? Vou colocar aqui em verde. Ou então um feixe de luz, né? Um raio de luz sobre ele. O que que acontece? A gente tem aqui a partícula, né? O fóton se chocando com esse metal. E esse metal, ele vai liberar o quê? Ele libera elétrons, né? Pro meio. E quando você põe, por exemplo, uma bússola por perto, né? Você consegue ver que ela, o ponteiro dela altera, né? Por quê? Porque você acaba criando uma condução elétrica ali, né? E toda condução elétrica você acaba tendo um campo eletromagnético, né? Então isso foi uma grande descoberta, né? Pra tecnologia, né? Hoje a gente tem, por exemplo, células voltaicas, né? Que você consegue desenvolver energia elétrica através do quê? Através de iluminação, né? Então isso daí foi muito importante pro desenvolvimento de tecnologia, né? Mas esse foi o Prêmio Nobel de Física, né? Então o efeito fotoelétrico, Prêmio Nobel de Física, né? Mas vamos falar então da química, né? Que no caso é o que eu tenho mais contato, né? Basicamente. Então quem ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1921, né? Ou seja, 100 anos atrás? Foi Frederic Soddy, né? Foi um inglês, né? Um químico inglês. E ele trabalhou, né? Por um longo período com Ernest Rutherford. Que é um dos caras que desenvolveram um dos modelos atômicos, né? Então, imagina, né? Você trabalhou com uma pessoa, no caso ele, né? O Frederic Soddy, trabalhou com um cara que tem uma grande importância na física, na química, na ciência em geral, né? Ernest Rutherford. E o que ele estudou, né? Nesse período? Muitas coisas relacionadas com radioatividade, né? Mas, né? Anos depois ele foi trabalhar com outro cara chamado William Hamsay, né? E lá ele conseguiu perceber o quê? Ele conseguiu perceber que, quando ocorre a decomposição do rádio, né? Que já era um resquício da parte do estudo dele com Ernest Rutherford, né? Ele conseguiu perceber que, quando esse elemento se decompunha, havia produção de hélio, né? E, obviamente, isso aqui foi uma descoberta interessante para a época, né? Só que depois, mais ou menos em 1919, 1920, ele começou a estudar urânio, né? E o que ele descobriu com o urânio? Ele descobriu que o urânio produzia rádio, né? Ou seja, aquele elemento que ele estava trabalhando anteriormente, né? Então, o que ele começou a perceber? Começou a perceber que, conforme você faz a quebra dos elementos químicos, você produz outros, né? E daí, então, que acaba surgindo, baseado nesses estudos, a ideia de fissão nuclear, né? Que, no caso, foi o Otto Hahn que estudou, né? E o Otto Hahn, infelizmente, ele estava na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, né? No início da Segunda Guerra Mundial, praticamente, né? E ele tem muita influência no que aconteceu posteriormente, né? Ele era, meio que, obrigado a desenvolver trabalhos para armas de destruição em massa, né? Então, o Otto Hahn, ele acabou sendo um dos responsáveis pela criação das bombas atômicas, né? É lógico que as bombas atômicas acabaram sendo produzidas depois nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos conseguiram desenvolver primeiro isso. Mas, os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, já estavam estudando a ideia de fissão nuclear, né? E o que é a fissão nuclear? Basicamente, a quebra do núcleo atômico, né? Então, você quebra o núcleo atômico fazendo o quê? Um bombardeio de partículas, né? Então, é como, por exemplo, se você tivesse uma mesa de bilhar e você junta todas as bolinhas no centro e depois você arremessa uma bolinha na direção desse centro que tem mais esferas, né? E quando ela se choca, o que ela faz? Ela expele outras bolinhas para diversas direções, né? Então, o que é isso daí? Isso daí é como se a gente tivesse um núcleo formado por diversas bolinhas e agora elas estão se separando. Percebam que é interessante essa ideia. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de massa normal aqui, né? Mantida. Ela não se altera, né? Mas ela se separa. Só que essa massa continua sendo a mesma, porque o número de bolinhas na mesa não se altera. É a mesma quantidade que você tinha ali naquela região, né? Somente com a diferença que está vindo uma outra bolinha se chocar aqui, né? E o que isso aí significa? Deixa eu até mudar aqui, né? Significa o seguinte, que nesse período, se você pegasse um nêutron, que é uma partícula, né? Você pegasse ela para fazer o bombardeamento, né? No caso aqui, a gente tem a massa do nêutron sendo igual a 1, né? E aqui, no caso, da partícula seria como se fosse um número atômico dela, né? Mas é zero por quê? Porque ela não tem próton. Isso aqui é um nêutron, né? Mas a massa dela é uma massa unitária, tá, gente? É uma massa unitária igual a 1, né? Então, a gente tem isso aqui, né? E isso é bastante importante. Por quê? Porque eles utilizaram essa partícula, o nêutron, para se chocar com átomos de urânio, né? Urânio, 2, 3, 5, né? Aqui, então, nós temos a massa dele, né? Isso aqui é a massa do urânio, massa. E aqui nós temos o quê? Número de prótons, né? Então, número de prótons aqui, né? E aqui. O que isso aqui indica? Significa que isso aqui é como se a gente medisse, baseado nessas unidades, né? Uma massa unitária aqui, né? Do caso do nêutron, né? A mesma, seria a mesma unidade daqui, né? No caso, o urânio seria 235 vezes mais pesado que o nêutron, no caso, né? Então, ele teria essa massa de 235. E aqui, ele teria 92 prótons, né? E o que o Otto Hahn, ele percebeu? Ele percebeu que quando nós temos, então, esse elemento aqui, o urânio, ele sendo bombardeado pelo nêutron, né? Ele se quebrava em três partes, né? Inicialmente, né? Que formava, então, esse elemento químico aqui, que é o bário, o bromo e o estanho. E, assim, obviamente, não são somente esses caras aqui, mas tem também o criptônio, o lantânio e o molibdênio. Ah, mas de qualquer forma? Não. Então, observem aqui, ó, que interessante. Aqui, nós temos a massa, né? Do bário. Se a gente somar bário mais o criptônio, ou seja, toda vez que surgia bário na reação, também você tinha o surgimento de criptônio, né? Por quê? Porque quando a gente soma aqui, ó, nós temos 140 mais 93, né? Isso daqui, o que a gente obtém? A gente vai obter 233, certo? Que, no caso aqui, é a massa dos dois somados, né? Dos dois aqui somados, 233. Só que faltava ainda alguma coisa, né? Que é o quê? A quantidade de nêutrons que eles liberavam para o meio. Então, tem mais um nêutron aqui, né? Então, quando a gente soma as massas aqui, dá 236. Então, 233 mais 3 vezes 1, né? Dá um total de 236, né? Então, a gente tem ali a quantidade específica de massa. Então, sempre que produzia bário, a gente também encontrava criptônio. Sempre que produzíamos bromo, também iríamos encontrar lantânio, né? Porque a gente soma 90 com 143, a gente vai ter essa mesma quantidade de massa aqui, que é de 233 mais 3 nêutrons, né? Sempre produzindo mais 3 nêutrons. Então, o estanho é a mesma coisa aqui, 131 mais 102 do molibidênio, né? Aqui embaixo, vocês podem ver que não se altera, né? Aqui embaixo, né? Aqui, no caso, é a quantidade de prótons, né? Nós temos 56 mais 36, que é a mesma coisa que 92, né? Que nós tínhamos aqui no início, né? 35 mais 57, 50 mais 42. Por quê? Porque, como eu disse, o número de prótons não se altera. Mas a quantidade de massa, né? Ela acaba sendo alterada porque a gente tem a liberação do quê? Liberação sempre de 3 nêutrons, né? Lembrando que a gente está adicionando mais 1, por isso que vai para 236, né? Então, acontece isso, né? Mas, e aí, o que acontece? Será que a gente só tem 1 átomo de urânio? Será que é somente 1 átomo de urânio? Não, né? A gente tem, às vezes, vamos dizer que ele tem uma plaquinha de urânio, né? Então, essa plaquinha de urânio tem o quê? Tem zilhões de átomos de urânio ali, dependendo da quantidade de mol que a gente tem, né? E aí, o que acontece? Ele libera 3 novos nêutrons, né? E esses 3 novos nêutrons, eles vão se chocar com outros átomos de urânio, né? Que vão produzir o quê? Mais 3 nêutrons, né? Então, a gente vai tendo o quê? Uma quantidade de nêutrons sendo liberado muito grande, né? Que vão se chocar com outros átomos de urânio, né? Então, no caso, a gente tinha 1 que foi bombardeado com nêutron inicial, né? Aí, esse aqui, ele produziu 3 novos nêutrons que se chocaram com outros 3 átomos de urânio, que produziram 9, que vão se chocar com mais 9, que vão gerar mais 27 e assim por diante. Isso é chamado do quê? Isso é chamado de reação em cadeia, né? Nossa, como ficou feio aqui. A nossa famosa reação em cadeia. Reação em cadeia, né? Então, lá dos estudos de 1921, né? No caso do SOD, né? A gente começa a trabalhar o quê? Começa a trabalhar com radioatividade, né? Radioatividade, radioatividade, que levou à descoberta do Otto Hahn, né? Otto Hahn, né? Da reação em cadeia. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque isso aqui serviu para gerar a bomba atômica, né? Que, em teoria, deu momentos finais para a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos bombardeando o Japão, né? Hiroshima e Nagasaki com uma bomba de urânio e uma de plutônio, né? Através da ideia da reação em cadeia, né? Então, de um prêmio Nobel de 1921, né? Onde tinha esses estudos bastante avançados de radioatividade, principalmente com as ideias, as descobertas de que quando a gente bombardeava urânio, ele ia gerar átomos de rádio, né? Tudo bem, aqui não está mostrando isso, mas aqui a gente tem uma consequência. Por quê? Porque conforme vai acontecendo esses novos choques com urânio aqui, não necessariamente ele vai produzir novos átomos de bário, de bromo, estanho, né? E, consequentemente, criptono, lanterno e molibdeno. Ele também pode produzir átomos de rádio, né? Dependendo de como esse núcleo se rompe, né? Dependendo de quantos prótons, ou melhor, de quantos nêutrons eles vão ficar dentro da estrutura, o que altera a quantidade de massa, né? Porque a gente tem quantidade de prótons e nêutrons no núcleo, né? Isso aí, então, dependendo de como ele se rompe, ele vai alterar a massa, né? Mas sempre lembra que a gente vai ter a outra metade que vai completar essa massa de 236, né? Que é do nêutron que está vindo bombardeando, mais urânio, né? Que a gente já tinha de 235, né? Então, é só... Eu acho interessante. Talvez possa cair alguma coisa sobre efeito fotoelétrico no Enem, ou em algum outro vestibular, concurso, né? Ou então, por exemplo, alguém falando dessas ideias aí do Frederic Sori, né? Onde ele trabalhou com Ernst Rutenford, depois com William Hansen, né? Estudando radioatividade, né? Então, pode ser algo interessante de dar uma olhada com mais carinho, né? Para o vestibular. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo relativamente curto, né? Mas com muita informação, muita coisa legal, né? De se estudar aqui, né? Coisas que são bastante modernas. Nem modernas, o termo é até contemporâneo, se a gente for pegar ao pé da letra, tá? Porque a física atômica, ela é contemporânea, né? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar um joinha aqui, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já clica no sininho para receber sempre as notificações, né? Se possível, envie-se esse vídeo para alguém, algum amigo seu que está estudando para o vestibular, né? E que precisa conhecer alguma coisa nova para a redação, ou para a química, ou para a física, né? Ou mesmo para as questões de história, né? Porque isso tem ligação com história também, né? Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí